Sente a revolta, a fúria estalada aqui no peito Tu pet MC entrando em cena, irmão é desse jeito De várias formas o demônio quer me derrubar Sou instrumento de Deus, cheguei para somar Não quero só cantar, irmão vou te falar Através do rap sua vida quero resgatar Senhor me diz aí o que eu tenho que escrever, não estou aqui pra aparecer Eu quero ver se converter os maluqueiros, as minas da quebrada Por isso estou na correria e demônio não embaça Hoje lembrei dos parceiros que você levou O ódio cresceu, a fúria que só aumentou Então por isso eu vou seguir nesse caminho Tem vários manos comigo, eu não tô sozinho Faço parte do exército que o Senhor está levantando Pra converter as quebradas, as minas, os humanos Posso dar mole nem brecha pro inimigo É difícil mas Deus está comigo Na vida que eu levo não posso errar Sou instrumento de Deus pronto pra guerrear Longe das algemas, longe do sistema Que invade sua mente, que te envenena Te faz pensar que a vida é só curtição Servos do diabo, servos do mundo Caneta e papel na mão, eu tô armado pra guerra Eu tô armado pra guerra, batalha é dura, eu sei Mas guerreiro não gela, eu não desisto Meu Deus é poderoso, me resgatou das trevas lá do fundo do poço Sou mais um louco de microfone na mão Você lembra do pivete de Caxias Maranhão Discriminado porque ouvia rap Discriminado porque andava com os moleques Olha o que aconteceu, o pivete cresceu Curtia a provérbio XAPC e se converteu Hoje tudo que eu quero é pregar a paz Pra esse louco mundão eu não volto mais Viver na farra bebedeira de domingo a domingo Se é o caminho certo eu quero estar perdido No meio dos louco, da rede insana Sente a pancada, rima abençoada Do leste aqui do gama É de quebrada, parceiro na produção LPA, cantando com o coração LPA, cantando com o coração Não posso dar mole nem brecha pro inimigo É difícil, mas Deus está comigo Na vida que eu levo não posso errar Sou instrumento de Deus pronto pra guerrear Longe das algemas, longe do sistema Que invade sua mente, que te envenena Te faz pensar que a vida é só curtição Servos do diabo, servos do mundo cão Desculpa aí se o meu som não te agrada Eu falo que Deus manda através das pancadas E não tenho medo de me expressar Se liga na ideia que eu tenho pra te dar Pra vencer na vida é muita fé e oração Ouvi a palavra de Deus e não os fãs com ostentação Meu irmão, só ilusão, só falsidade Acorda pra vida, pra realidade Enquanto você se mata com drogas baladas O inferno comemora, o demônio bate palmas O tempo passa e você acha que tá tudo bem Que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém Porque tem aliados, tem amigos lado a lado Que estão do seu lado Quando tem droga e álcool Te falo isso porque eu vivi assim Graças a Deus tinha alguém orando por mim Jesus me transformou, o novo homem nasceu Tupete MC, instrumento de Deus Assim eu vou na humildade, seguindo em frente Botando o quente, passando ideias conscientes Não posso dar mole nem brecha pro inimigo É difícil, mas Deus está comigo Na vida que eu levo, não posso errar Sou instrumento de Deus, pronto pra guerrear Longe das algemas, longe do sistema Que invade sua mente, que te envenena Te faz pensar que a vida é só curtição Servos do diabo, servos do mundo cão Acem! E aí O O O Amém